Mamãe, quando eu falo e lembro a sua generosidade Sua cabecinha branca, seu coração sem maldade Suas pernas trambecando com os empurrões da idade Seus aspectos diferentes já é o suficiente Pra eu chorar de saudade Me hospedei nove meses no ventre de mamãezinha Nenhum hotel desse mundo tem o conforto que eu tinha Ia pra roça cansada, suspirava quando vinha Sem reclamar um segundo de todas as mães do mundo A melhor mãe foi a minha Criou eu mais três irmãos, tudo alegre e sorridente Lembro mamãe lavando roupa de banho, papai cantando repente Mãe nunca ligou pra ela, esqueceu de cuidar dela Pra poder cuidar da gente Quem tiver sua mãezinha, agradeça a Deus porque tem Eu que não tenho mais a minha, fico triste porque não tenho Com rosto banhado em planto, quero cantar mas não canto E meu sofrimento é tanto Quem não deseja a ninguém Com rosto banhado em planto, quero cantar mas não canto Com rosto banhado em planto, quero cantar mas não canto